Cancela 2020 porque esse ano não tá fácil pra ninguém. Fala família! Luiz Ducco na área. E no react de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa onda de gafanhotos que está avassalando a América Latina e está a caminho do Brasil. Mas antes de poder falar um pouco mais sobre esse tema, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, também deixar o seu like e o seu comentário que são muito importantes. Eu adoro ver o seu comentário por aqui. E também me acompanhar por todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, o que mais? TikTok, todas, tá? E pessoal, sem muita enrolação, porque hoje o react é uma coisa muito importante pra ser passado pra vocês. Vídeos que vocês me mandaram, que eu já vi na internet, que apareceu em tudo quanto é canto pelo planeta. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso aí, tá? E só um adendo, hoje eu vou fazer um react, mas eu também vou fazer um vídeo sobre o que está acontecendo com esses ataques de gafanhoto. Qual é a espécie, do que se alimenta, onde vivem, né? Aquele esteliótico que vocês já estão ligados já. Mas enfim, vamos falar um pouquinho então desse react. Que vocês mandaram mil e um vídeos falando, Luiz, o que está acontecendo? O que é isso? O que pode causar? Quais são os problemas? A gente vai falar isso aí direitinho no vídeo sobre o ataque de gafanhotos. E no react de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos impressionantes. Como por exemplo esse, que está aí ó, uma porrada de gafanhoto sobrevoando uma estrada e que a gente vê que assim, é realmente uma nuvem. É um ataque. São muitos, não é mesmo? Só que assim, um ponto muito importante a gente perceber é que eles estão simplesmente se locomovendo de um lugar onde eles já se alimentaram pra um lugar que eles estão buscando alimento. O que esses gafanhotos estão falando na grande real? Saindo de vários e vários pontos por aí, buscando comida, porque eles se alimentam de praticamente tudo que é verde, tudo que for verde eles estão comendo, plantinhas e tudo mais. E saindo de um lugar que eles já comeram tudo o que eles queriam e estão indo pra outro lugar, num momento migratório, normal. E o que é muito importantemente falado sobre esses ataques, pessoal? Que isso não é nada novidade. Isso já é feito há milhões e milhões de anos. Milhões ou milhares? Fica a pergunta. Mas já há muito tempo, desde a época lá do antigo Egito, isso aí já existia e também tem até um cunho um pouco religioso em cima dessa história, mas que é uma coisa muito normal. É uma espécie de animalzinho buscando alimento das mais variadas formas possíveis. E que se a gente não consegue controlar essa população por uma forma natural, e que o grande problema da história é que não se consegue combater esse ataque de forma natural. Não existe predador natural ali que poderia acabar com essa nuvem inteira de insetos. E aí entra a história dos defensivos agrícolas e por aí vai, mas isso aí é papo pra um outro vídeo. Só que assim, pessoal, tem que pensar que isso já é muito normal, muito comum. É um movimento que a terra já está acostumada, só que lógico, pros nossos negócios, pro mercado do alimento, pro mercado da agropecuária, isso não é nada bacana porque destrói lavouras, destrói pastos pra alimentação de animaizinhos aí que vão se transformar em alimento futuro também pra gente. Então pra gente é um impacto muito forte e também vou falar disso sobre o vídeo que a gente vai falar exatamente tintim por tintim sobre o ataque dos gafanhotos. Mas olha aí, pessoal, olha esses vídeos que estão passando aqui do lado. Que coisa de louco, né? Muito gafanhoto, muitos insetos louquinhos pra achar comida e eles vão passando e vão varrendo realmente. Tudo que tiver vida, tudo que tiver verde, eles estão comendo, eles estão destruindo, e eles estão se alimentando. E o pior, quando essas nuvens começam a vagar pelo planeta, eles vão deixando pra trás o quê? Além do raço de destruição, novos usuários, novos membros ali da gangue, né? Filhotes que vão nascendo, vão se cruzando e tudo mais, e vão se adaptando a diferentes lugares do planeta. Então se imagina assim, que coisa de louco, né? O animal, além de sair varrendo alimento por todo um território, no caso aqui agora América Latina, Argentina, Uruguai, tá vindo pro Brasil também, eles vão deixando filhotinhos pra trás. E esses filhotinhos vão aprender o quê? A se adaptar ao ambiente onde ele está e ficando por ali também. E que é um problemão. Então tem vários problemas, mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje é exatamente isso. Olha esse enxame de bicho que tá rodando aí a América Latina pra caramba. Só um dado importante pra vocês também, eles conseguem se locomover mais de 100km por dia. Então eles param, se alimentam, voam, param, se alimentam, voam, param, se alimentam, voam. Mas eles estão batendo uma área aí de 100km por dia. Não é pouca coisa, né? Pensando num insetinho que é desse tamanho. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar ele com uma galera aí que vocês conheçam e que tá apavorado por causa disso. Lembre sempre, isso é um movimento natural do planeta Terra. Porém, a gente precisa dar uma controlada, né? Tentar controlar da melhor forma possível. Certo? Então se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, se você quiser compartilhar alguma informação também. Compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. E também, claro, me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Todas, 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 todas. É só jogar lá, Luiz Umbro e você me encontra. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Segunda-feira, às 8h30. Tchau, tchau! Tchau, tchau!